Visa, uma foto. Não, eu nem a foto. Olha, eu vou ficar de pinta. Droga, não cai mais. E aí, eu vou ficar de pinta. E aí, eu vou ficar com a tesoura. Essa câmera tá muito perigosa. Depois eu vou filmar isso aí. Hã? Fica aí a dica. Fica aí a dica. Não, o Pedro aqui fala do circuito normal. O caminhão, a gente tem um motor que tem um cimento pra entregar a hora. Não, cuidado pra gravar. Aí quando tinha um caminhão, nada vem. Aí a gente não consegue ver e tem que comprar. Não, não. Parece algo especial. A gente tem um carro também, que devia ter uns 20 quilômetros. A gente tem um carro no acostamento. E foi. E foi. Eu tenho um carro no acostamento. Eu tenho um carro no acostamento. Com um carro especial no seu vinho. Eu tenho que dar um sorriso. É, minha. A gente tá carinho no palco. Desculpa a vida tão especial no seu vídeo. Eu não viajo. Viajo e eu não sei tentar vou. Mas é. Dá um sorriso com uma boa aí. O que é isso? A gente não é verificada. O que é isso? A gente não vê a tela. Não, 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 não. Não, não, não. A gente tá filmando assim. Foi a mesma coisa do Capitão América. A gente tá filmando assim. É um coraçãozinho, Álvaro. Eu tô comendo as vendas muito baixas. Depois acaba o clipe. É, ele gosta da minha cara. Não, não vai gostar. Já me acostumei. A hora começou, hein? É porque a gente tá com o stander não tem aqui. Ah, tá. Mas a gente tá com o stander. 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 Eu não sei que você gostava. Eu não sei que você gostava. Quem é com o Ramon Rose? A gente tá com o trechado. Quem é o Balzo? É o trechó. Balzo me derrubou, cara. É o trechó. Tá no nível Rafael aqui. Eu não sou você. Ai, meu Deus. Tá chegando. Desvia agora, Edmero. Desvia, desvia. Oh, quem é? Quem é o estreludo aí? É o que eu estou construindo. Oh, me jogando lá embaixo. Ai, 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 ai. Um caça-pó aqui, ó. Acho que eu quero dar o outro. Eu acho que eu quero dar o outro. Eu acho que eu quero dar o outro. Eu quero ver o outro. Eu quero ver o outro. Eu quero ver o outro. O outro. Cheio de alucinóide. Alucinóide não se esperava. Estrela. 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 Que delícia! Pô, o que é isso? Sai! Sai, mano! Sai! Não! Olha isso! Você começou! Ai meu Deus, eu tenho que ter que dar pra passar! E eu tirei! É! Eu tenho que ter de novo! Então... Que eu vou tomar? Ah, cara, não sei mais! Tipo... Eu tenho que ter de novo! Tem uma boca, mas... Ah! Ah, eu não queria desculpar! Essa parte é doida! Quem põe o rainbow rose? 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 O que é? Eu quero caixa nas mãos, eu quero caixa nas mãos! Cara, por que vocês pegam essas fases de xixi leão? Olha o que eu trouxe de novo! Porra, satanás que ele me tentou, safado! Uuuuh! Qual foi o que faz que eu quero? Rainbow rose! Caramba! Odeio errar porra, cara! Eu pensei, boa! Eu dava uma fechada no... Foi desbarrada ali, desbarrada! Não, não, não! Eu fechei demais, não! Por favor, desespero! Ai! Quem foi que jogou caixa verde? Eu fui desbarrada! Eu fui desbarrada! Eu fui desbarrada! Você sabe que a nossa amizade ficou ameaçada de uma ideia! É! Cara, que verde, não sei! Eu fui desbarrada! Você gosta de azul ou de vermelho? Não! Vai fazer medita? Não! Aieeeee! Ah não, não, não! Joga aí, Flávio! Dá tempo! O que é isso? E aí, se alguém tira a carta de postura, eu vou lá falar, não vou. E aí, cara. O que você te faz, Cé? Que beleza, cara. Que bom. É, não 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 é. E aí, tem uma câmera aqui, cara? Tá filmando, cara. Terremoto, tá gravando? Tá gravando, vou gravar com a gente, todo mundo. Rafael, Amandinha, oi. Todo mundo concentrado. Oi, estão filmando. Eu tô desgastcando a alma, cara. Tá saindo um pedaço de mim ficando a cor da flaca. Preto, cara. Não tá preto? Filma ele aí, você não tá preto. Não, vai me filmar preto assim. Eu tô preto. Ó o racismo, hein. Isso é. Ai, 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 ai. Filma um álvaro. Já filmei. Já filmei, baixei. 2 horas. 2 horas. Já vai tá. Já vai tá. Já vai tá. Já vai tá. Já vai, tá bom? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O somatório final das 4 corridas irá determinar o campeão daquela copa que irá disputar com Rafael e Thiago. Ops! Foi mal! Spoilers! Caramba, esse Yoshi está frenético Ele está muito longe Luigi está tentando recuperar Mas está muito longe do Yoshi Será que o Mario vai conseguir sair da retaguarda? Ou o Toad vai manter o Mario atrás? Ops, piada pronta Yoshi ganhou E o Toad deixou o Mario passar Só que não O Mario continuou Não passou, passou, passou Yoshi continua em primeiro Está bem longe dos demais Enquanto isso, dá uma disputa entre Mario e Toad Será que o Mario vai alcançar os três? E Yoshi ganha mais uma E Yoshi ganha mais uma partida Vai ficar difícil para os outros ultrapassá-lo Ele com certeza irá colocar os pés na final Agora o disputa ficou acirrada E o Luigi sacaneou o Mario É briga de irmãos E o Toad ficou com o restinho Ficando em segundo lugar Ficando em segundo lugar E o Luigi ganha mais uma Invicto Invicto? Invicto Quem? Quem? Chamou de margar o carro porque começou a ganhar Opa, segundo Opa, segundo Opa, segundo O que você é? É isso aí Invicto O Poço A Poço O Poço A Poço A Poço Caso eu vou alcançar a próxima vez que eu estou aqui. Ah, não! Get ready for the next battle! Fiqueta! Get ready for the next battle! Come out now! You have this game! Take in 5? Take in 5! I like it! Almost all of the games we have this game today! Oh my God! We have this game today! You have it in 5! It is in 5! Come out! Come out! You are so good! You are so bad! Saiu! Não, não. Mas ela insistiu de que eu não sei mais capazes. É isso, cara. Ah, não, 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 não. Cara, você conversou, né? Só agora eu vi isso. É. Isso é o máximo. É isso, cara. Tô atacando e tirando os cachos. Tô atacando e tirando os cachos. Deixa ganhar. Estamos concentrados. Cara, eu dei os neves negros. Caraca, olha. Caramba, como assim? Acabou? Rafael, primeiro lugar. Caraca, eu fui tido depois do meu passo perto, na moral. Ah, eu entendi. Fiquei com a segunda, Flávia, não vou cair no final. Eu sou sinto. Vai, 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 vai. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caraca. Caraca. Cara, eu explodi, sei lá. Cara, festival de tragédia nessa parte aí. Eu fui explodindo. Não sei o que aconteceu, apenas aceitei. Ah! Que isso? Anda, uai! E aí? Cara, esses portos... Acho que eu tô provocado, cara. Tá ficando seco esses flash. Isso aí, continua aí! Não tô querendo um poder sem ninguém, não. Tá, filha? Aí, brigado, brigado! Ficou aí, mas já. Não tô mal, cara. Nossa, eu olho se aproximando e a gente vê tudo quadrado. Ai, eu tava vendo a água, menina. Meu céu! Ai, 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 ai. Que que eu achei de ser comigo? Manda parar. E aí? 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 Caramba, não vai pular a bomba lá não, que passiva. Ai, a última roupa que não sei mais. Ih, nessa época eram cinco bananas que estavam atrás, né? Que da hora, né? É, rapaz. Mas já? Não, não, não. Não, não. Não, não. Quem vai ficar esse? Esse Toad aí, perdido. Derratei, cara. Ih, vai ficar difícil tomar, hein? Eu fiquei imaginando se eu tivesse com a sua bermuda. Ih, rapaz. Eu estaria aqui. Todo boxe. Seria um bombeiro. Tafael, as jogadas são muito bem. Verdade. Não he tenido la oportunidade. Miki te impressionado com sua habilidade também. Creu que vai ganhar este campeonato. Luma, creu que vai ganhar este Daigo. Eu ganho a Evo 2004. Confiarei em sua capacidade. Tafael, as jogadas são muito bem. Música... Pega aí cara! É lá no final. Caraca, ele tá no primeiro lap. Ah, mas você não pega no início não? Tem no início também. Aí você para na cor final. Não, mas isso aí é sacanagem. Se o Londra não gosta que eu faça esse, imagina esse. Tem aquele da Rainbow Hold também. Eu só cortei uma curva. Tem o da Rainbow Hold também. Eu não vou fazer isso não. Tem o da Rainbow Hold. O que é esse? Dirt que corta todas as... Peraí que esse casco verde ainda tava lá. Vou fazer um casco verde e colar um... Uma barreira. Nossa! Me acertou! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Hummm! Nossa, essa aí tá... Rainha dos Tristos. Rainha dos Tristos. De Lara. Conta! Passa! Olha o semblante do traí. É Viada! Eu não sei pegar o que ele está no fundo dele. O que eu acho que vai ganhar agora? Ah, peraão. Segundo lugar. Suga. Aaaaaaah! Eita! Quem é o Toad, afinal? O que é o Toad? O que é o Toad? Sou eu! O que é o Toad? Dois bonecos. Dois bonecos. Dois bonecos. Dois bonecos. Dois bonecos. Eu acho que é bizarro. Acho que é bizarro. É isso que é bizarro. Já ganhou? Ai eu nem vim ganhando cara. Eu nem prestei a pessoa. Eu tava jogando aqui e pá... Ai a Bela era só uma força. Isso tem vermelho na força. Tá certo, melhorou aí. E aí O que é a docorro? Ti-ti-ti Que é o docorro? Olha o carro É o docorro Fafado Fafado Nossa Senhora Caia, saia de todo mundo O que é que é? O que é que é o docorro? Está parindo Tiago? Vai ter o filho aí? Vou passar uma máquina Alô Caraca Passou ainda Alô 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 Caraca, eu vim no lugar da casa. Ah, usei errado ali. Esquetecei. É, com os outros no negócio. Olha aí, galera. Tardado. Passezinha. Tardado. Tardado. Invercil. Nossa, eu acho que a pete tá muito longe. Caraca, essa pete. Ihhh! Eu nem vi você chegando, galera. Caraca. Ai, usa o cachaspinha aí. Usa o cachaspinha. Esse pessoal aí. Esse pessoal aí. Pega ali, pô. O que você tá fazendo? Aperta A e B ao mesmo tempo pra virar. A perna tá parada, mas ainda tá em terceiro. Como é que você consegue controlar isso? Não, foi no caminho do castelo. O cara foi jogar Mario 64. Vamos lá. Ainda tô tosando pro Carlos. Só porque ele dá pra ele jogar outro jogo. É, foi no Mario 64. Usa! Vai, Carlos! Vai, Carlos! Vai, Carlos! Já era, já era. Não tem que dar o cascazulho. Essa foi a primeira corrida que a disputa entre o terceiro e quarto lugar foi mais emocionante do que o primeiro segundo. Ganha pra ele. Não. De nada. Cantoria Nostalgia? Eu botei aí pro vídeo já. Sim, mas assim, aqui seria legal. Puxa aí a cantoria. Não acho que o pessoal chega na tarde, vou ficar no vácuo. É, então vamos ficar perto. Vai, vai, vai. E agora? Caraca, estou batendo tudo. E agora? Terceiro e quarto. Caraca, é muito mais empolgante... É muito mais empolgante. É muito mais empolgante sentir o Carlos e a Amanda jogado que o Thiago e o André. É muito mais empolgante. Olha lá! Aeee! Sacaralho! É agora! Quase! Olha a gente chegando! Tchau! 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 Todo mundo ganhou, todo mundo ganhou, é isso ai, todo mundo ganhou, caralho, todo mundo ganhou, isso aqui é uma pista que tá com coisa ai né, é, tá com coisa, tô coisado Essa fase é a pior fase do mundo, olha lá, é brilhado, nossa, pelo menos me ajudou a suavizar minha curva aqui, joga pra trás ai pra me acertar, não, obrigado, obrigado pela dívida, mas eu vou aguardar pro momento mais oportuno Ah, voltou, voltou a câmera, não sei como, mas voltou Você ligou a mineira? e, agora? são de frente esse canal é bom no Zé Drift nessa fase É uma péssima ideia. Quem tá ganhando aí? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não! Vamos dar tudo isso logo, usa! Puta merda! Vai! Sai cachorro! Au Au! Caralho! Cadê? Ah! Ih, eu achava que eu era a última vez. Só queria dar uma volta. Não, não! 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 Não! Ai! Quem foi que falou isso? Caraca! É emocionante, hein? Agora bota o que se mexe aí! Agora eu quero ver! Agora eu quero ver Smash Bros! Rainbow Road, a grande final! Não dá pra ver a bomba! Não vai usar o Glitch, hein? Ninguém vai danificar, pode ficar tranquilo! Vai, cachorro! Ah, cachorro! Ah, cachorro! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Undesigned! Foi o Sobrinho que fez! Foi o Sobrinho! Anderson Silver? Não, eu quero saber a história agora. Caraca! Virou meteoro. Eu tinha caído da Rainbow Road do 64. Caraca! É morte do mal. Tem morte do bem? Ah, do Goku, né? Eita! Hum, é o Cator. Ó o Yoshi cagando e o Ita queima a roupa aqui. Eita, o Ita queima a roupa. É o Ita queima a roupa. Eita, o Ita queima a roupa. Ah, do que? Ah, do que? Ah, do que? Ai, do que? Que meleca! Cara, o Cator. Caraca, o vermelho é um bizarro. É horrível o Cator. Ele só fica inteligente quando ele é fiúdico. É certo? Aí ele volta e bate, né? É. Então não é assim, gente. É troll, né? Ah, que tal? Tem exatamente troll. É, também. Não tem troll. Pô, todos os caras que fizeram na fase, né? É verdade. Quem tem ataque filético deve ficar muito louco nessa fase. Tem oito articórios. É, né? Perigoso. Aqui eu já estou na... No meu trabalho. É. Ok, eu já estou na cidade. Vamos lá. Vai ficar certo? Olha, olha! Tchau, tchau.